A alta de juros nos Estados Unidos tem trazido dificuldades no mercado de tecnologia, principalmente para as startups. Entenda toda essa discussão agora no Cashless. Vamos lá, Bruna. Assunto de hoje, inflação nos Estados Unidos, aumento de juros, o que está acontecendo no cenário global. Saiu resultado agora em maio, o preço do consumidor subiu mais de 8% em comparação ao ano anterior. Isso é um aumento muito relevante para os Estados Unidos. Inclusive, algumas pesquisas já sinalizaram que os americanos estão achando que a inflação chega a ser um problema maior até do que a guerra da Ucrânia. Então, o Biden já sinalizou que a inflação virou prioridade interna agora, uma medida que precisa ser combatida do governo americano. Está muito claro que isso agora virou de fato prioridade. Aliás, esse é um cenário que a gente vê em alguma medida global. Você já viu estudos sinalizando que a inflação global está em torno de 6% ao ano. Os vilões da história a gente falou da última vez, mas nos Estados Unidos não é tão diferente do que a gente vê aqui. Com algumas particularidades, mas problemas nas cadeias de abastecimento que vêm desde o Covid, os estímulos fiscais, a própria política monetária. E aí veio a guerra da Ucrânia. Todo mundo sabe os impactos clássicos disso também na cadeia de distribuição de petróleo. Então, o cenário é bem complexo. O Fed autorizou o maior aumento da taxa de juros em mais de 20 anos nos Estados Unidos. Ainda tem aí, de alguma maneira, algumas preocupações como é que vai aliviar o estímulo monetário, começando a reduzir isso e começando uma política mais recessiva mesmo. E a ideia é tentar debelar a inflação. Está bem claro que os objetivos vão ser nessa direção. E essa taxa de juros alta nos Estados Unidos tem impacto global. A preocupação continua, porque tem uma leitura de que a atividade econômica diminuiu, mas os gastos das famílias continuam altos. E os ganhos de emprego nas taxas de crescimento de emprego têm crescido, desemprego reduzindo. Então, tem uma leitura de que a inflação vai ser um pouco mais resiliente do que já foi no passado. Então, o cenário americano, me parece, pelo menos o que a gente tem visto, é que essa luta da inflação versus aumento da taxa de juros vai permanecer ainda aqui no curto prazo. E esse ponto que você falou realmente, a inflação, o aumento de juros, não é um fenômeno que tem sido só nos Estados Unidos. A gente falou disso aqui semana passada no episódio sobre a inflação no Brasil. Vai aparecer em algum lugar aqui para o pessoal clicar. Mas nos Estados Unidos, os desdobramentos tendem a transbordar, nunca é só lá. E aí, um desdobramento específico que tem muito a ver com o mercado americano, mas mais amplo também, é como o aumento de juros afeta o mercado de tecnologia, principalmente as startups, tem sido muito noticiado. E aí, acho que nem todo mundo entende porquê, né? E está associada quando os juros sobem, principalmente o aumento dessa proporção, né? O maior em 20 anos. Isso reduz a liquidez do mercado, né? E aí, essas empresas que dependem de ter recursos disponíveis de venture capital para poder alavancar, para poder crescer, elas ficam, acabam prejudicadas. Então, em um mês, a Nasdaq acumulou quedas de 13% desde o início do ano, de cerca de 30%. E aí, acho que o principal, assim, o que está chamando mais atenção no quadro das startups é o cenário de venture capital, que para quem não sabe, é uma modalidade de investimento que é focada em empresa até meio de porte, que tem alto potencial de crescimento, mas ainda são novas, tem faturamento baixo. Então, é bem ali o quadro das startups, de como elas se financiam. E os juros subiu, a inflação está alta, o apetite, o risco do pessoal fica menor, né? O pessoal vai para lugares mais seguros. E aí, está começando a ter uma ideia, né? Para as startups de que eles vinham de um cenário de anos de recurso abundante. E agora está tendo não só uma diminuição da liquidez, uma escassez de recursos, mas também uma maior cobrança de resultado por recursos que, de fato, são dados. Então, aquela ideia de, ah, dinheiro livre, os especialistas estão dizendo que acabou. Pelo menos, nesse curto, médio prazo, não vai ter. E eles estão tendo que pensar como se reorganizar, né? Então, a gente está vendo demissões em massa, mudança de estratégia, vários anúncios. Porque as startups vão ter que se adequar a um novo cenário. Um cenário que, acho que foi, não sei se foi no New York Times, mas em alguma dos grandes veículos americanos, eles destacaram que muitos dos fundadores dessas startups não estão acostumados, né? Nunca viram. Então, essa relação entre a inflação está alta, o FED aumentou os juros no máximo de 20 anos, tem um desdobramento no mercado de tecnologia e é por isso. Os recursos disponíveis para as empresas se financiarem agora não está mais tão... A carteira deu uma fechada. É, porque quando a taxa fica atrativa, né? Algo que tem liquidez e certeza, fica difícil você começar a explorar ativos de mais risco. A gente viu isso com as ações, a gente viu isso com as startups, e aí é bom ressaltar, né? Startups menores, né? Estágios mais preliminares, né? E que ainda não estão registrando resultado positivo. Então, é um cenário específico. E a gente também viu isso no cenário cripto. A gente tem falado bastante aqui também no canal sobre o cenário cripto, ele também foi afetado por esse movimento de taxa de juros nos Estados Unidos. E isso é particularmente importante porque a gente sai do cenário de 2021, onde as pessoas, e a palavra é que eu vi escrita em vários textos, é assim, não daram de moedas virtuais. Os dados mostram que mais de 15% de americanos tinham, no final de 2021, algum tipo de moeda virtual, quando em 2015 era 1%. Então, sim, as pessoas estavam cheias de moedas criptográficas, não necessariamente entendem esse movimento, entendem todos os riscos que estavam associados, mas vários deles aprenderam a partir desse movimento aqui. Enfim, Bitcoin caiu brutalmente, teve o pico no final do ano passado, né? E a partir daí vem caindo, e esse derretimento ganha impulso com as taxas de juros. Lógico que, obviamente, contribuiu bastante para isso, aquele evento da Terra que a gente falou agora, também pode botar aí o link para esse episódio específico, que foi muito, muito relevante. Mas o ponto é que alguns comportamentos foram irracionais. O que aconteceu, por exemplo, com a Coinbase, que é uma das maiores exchanges, né? Teve uma perda trimestral muito, muito grande. Ela perdeu um número absolutamente bizarro de usuários ativos, que era de ações. Mas o importante dessa história é o quão irrazoável foi, e esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Porque teve muita gente, que inclusive saiu e vendeu, que sequer perderia dinheiro, né? Não era uma situação esperada, né? Porque era, dentro dessa oscilação, as estimativas davam, olha, só de fato perderia dinheiro se tivesse uma moeda digital chegando abaixo de 21 mil dólares. O que não aconteceu. Então, assim, a ideia é que as pessoas fizeram um movimento de manada com relação à venda, se assustaram, e isso faz parte um pouco do aprendizado também de lidar com esse perfil de risco que moeda digital traz. Mas o interessante disso é que, junto do final de 2021, as pessoas já estavam sinalizando que Bitcoin talvez chegasse a 100 mil dólares, né? Então, o que você vê com relação a isso é, muito provavelmente, esse cenário foi exagerado, não só por conta da terra, não só por conta também das questões associadas às taxas de juros americanas, que subiram, um investimento bom, líquido, e agora com uma taxa atrativa, mas também ao movimento de manada, um certo pânico. Então, muita gente escreveu sobre isso, em que medida esse pânico foi, talvez, uma overreaction que as pessoas tiveram vendendo e aprofundando a redução do valor das criptomoedas. Então, muita coisa acontece, e quando elas acontecem juntas, talvez os movimentos passam a ser um pouco irracionais. É, eu vi também um pessoal falando que, no final, as pessoas acabaram se comportando, enxergando a cripto, né? Não como algo pra, numa situação dessa, você guardar como reserva, mas eles se comportaram como qualquer outro... Como se, assim, ah, é um ativo de risco, esse momento de susto, né? Aí, não, aumentou juros, teve o caso da terra, não, vou me livrar, vou pra alguma coisa mais segura. É, isso tem, pode, esse comportamento, né? Essa coisa de manada pode ter um pouco a ver também com o que a gente já falou, algumas coisas aqui, algumas vezes aqui, do pessoal estar se acostumando ainda, né? Com esse tipo de produto, não entende muito, e tá meio que usando e aprendendo. Então, realmente, é um movimento bem interessante, mas não é o único desdobramento que tem acontecido, né? Eu acho que um que chama bastante atenção é a questão do mercado de trabalho, no mercado de tecnologia, e aí isso, enfim, inclui mercado de tecnologia como um todo. A gente fala, né, de cripto, de startup, que ir lá nos Estados Unidos, e até em alguns outros lugares, mas começou a dar uma freada, assim, né? Eles começaram a anunciar que iam congelar a contratação, algumas, as menores, né? Que nem você falou, esse cenário do venture capital, tudo isso tá muito associado às startups mais iniciais, que ainda não deram resultado. Essas já falavam mais em demissão, não só em congelar contratações. Até dei uma pesquisada, assim, muitos economistas, especialistas, não chegam a dizer que essa desaceleração é um grande problema, que, na verdade, o mercado tá saindo de um cenário de hipercrescimento pra uma coisa mais de crescimento eficiente. Eles tão tendo que repensar como fazer, então tem um momento de pensar como crescer, né? Acho que antes era eu crescer a qualquer custo, um professor até da UCLA que falou isso, antes eles tinham que crescer a qualquer custo, e agora não é a qualquer custo, né? Tem que ter algum raciocínio de como isso é feito. Então, isso tem gerado algumas startups num momento de reorganização, assim. E aí, principalmente, quando eles falam, eles falam do cenário americano. E aí, não só relacionado, né, ao aumento de juros, que gerou um impacto na capacidade deles de financiar, mas também estão falando desse pequeno problema aí, né, no momento de contratações no mercado de tecnologia, porque, com a inflação muito alta, as que estão mais associadas ali com produtos mais associados ao consumidor, a tendência é que as pessoas comprem menos, então eles estão prevendo momentos mais difíceis, então estão se reajustando. Mas, apesar de não ser, né, esse momento, assim, pelo menos as análises que eu vi não colocavam como algo muito disruptivo, mas uma adequação, porque expandiu muito na pandemia também. De qualquer forma, é um momento que está sendo repensado, né? Antes, ainda durante a pandemia, até porque o mundo foi para o digital, então, foi o mercado de tecnologia, teve um aumento de demanda muito grande, teve um boom muito grande de contratação, e agora o que estão fazendo é que está se reajustando, e o cenário econômico não ajuda, então eles estão ali estabilizando e se reorganizando. Então, pelo menos os americanos não pareceram estar muito assustados com isso, só apontaram que é uma nova realidade para o mercado, que as pessoas têm que absorver, porque se antes estava muito, muito aquecido, agora está se ajustando a um novo momento, né? E a gente chegou a falar disso, desse momento de muita demanda por profissionais de tecnologia, essa demanda não acham que vai passar, os especialistas falam, não é que não vamos precisar desses profissionais, né? Então, eles tentaram amenizar essa expectativa de que, olha, ainda precisamos desse pessoal, a gente está só se reorganizando. Então, a gente até vai botar aqui em algum lugar o vídeo sobre o mercado de trabalho, até específico de cripto, mas como é visível, a gente tem acompanhado o mercado de tecnologia, como ele está evoluindo, o que está acontecendo, as mudanças. Então, para continuar vendo, sabendo o que está acontecendo, se inscreve no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Tchau, tchau, gente!